Música Olá, muito boa tarde. O Direto da Redação desta quarta-feira, 29 de novembro, já está no ar. E a gente abre mostrando como foi a solenidade para celebrar o dia do administrador de empresas. O Carlos Henrique Costa acompanhou. Comemorado em 9 de setembro, o dia do administrador foi lembrado em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza. A proposição foi do vereador Márcio Martins. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é isso, é reconhecendo mais do que tudo os grandes administradores de sucesso que fazem o seu trabalho não só na gestão, na administração pública, mas também nos entes privados. Adriano é supervisor de CADÚNICO da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Ele garante que ama a profissão que escolheu. É um sentimento de realização. Quando a gente escolhe uma profissão, você se torna referência, você gosta daquilo que você faz, você faz com excelência. Então, o reconhecimento hoje nessa sessão é justamente falando disso, do trabalho que a gente faz na frente do serviço público, servindo bem, com qualidade, levando aí todo aquele conteúdo acadêmico que nós aprendemos, porém, tem o algo a mais, que é o que faz a diferença no serviço público. O propositor dessa solenidade, o vereador Márcio Martins, ainda destacou a importância deste profissional na administração pública. Afinal, sendo ele gestor ou não, ele é o responsável por acompanhar todo o investimento feito pelos contribuintes, em prol deles mesmos. Cada vez mais a administração pública tem feito um intercâmbio com a administração privada. A administração pública já tem entregue, muitas vezes, para a administração privada, grandes nomes de grande talento. A mesma coisa tem acontecido de lá para cá. A Câmara Municipal de Fortaleza concedeu a medalha Boticário Ferreira, a maior honraria da casa, a Ruperto Barbosa Porto. Nascido em Fortaleza, Ruperto Barbosa Porto é um renomado engenheiro civil com vasta experiência na área. Já são mais de 50 anos dedicados à profissão. Nesse período, ele se dedicou ao desenvolvimento de obras de qualidade, especialmente na capital cearense. Esses 50 anos foi um tempo assim que a gente se dedicou muito a obras públicas, né? E fizemos muita edificação em todo o estado do Ceará, né? E especificamente algumas icônicas aqui em Fortaleza. Pelos serviços prestados para a cidade, o engenheiro civil recebeu a medalha Boticário Ferreira, nesta sessão solene, no parlamento da capital cearense. A medalha Boticário Ferreira é a maior honraria da Câmara Municipal de Fortaleza. Ela foi instituída em 1981 para reconhecer e premiar o mérito cívico de pessoas que são relevantes na capital, pelos serviços prestados à coletividade e pela dedicação ao povo da cidade. A solenidade foi um requerimento do presidente da Casa Legislativa, vereador Gardel Rolim, do PDT. Fiz isso, propor esta homenagem de forma muito segura, muito convicta, pelo pouco que eu conheço, e posso dizer isso com muita segurança, que homenagear alguém com que não se tem amizade e intimidade é mais fácil e é mais verdadeiro. Porque muitas vezes homenagear um amigo da intimidade se torna algo tendencioso. Mas nesse momento aqui nós homenageamos alguém que de fato tem, não uma amizade comigo, com o vereador Gardel, mas é uma pessoa que tem um serviço prestado à cidade de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza entregou mais um microparque. A cidade já conta com cinco equipamentos do tipo. O novo microparque fica no Conjunto Ceará e foi batizado de Microparque Santa Luzia. O espaço ganhou academia, brinquedos e paisagismo. Maria Gabriela adorou a novidade pertinho de casa. Aqui era cheio de matos, aqui tudo escuro e quando nós vinha era cheio de lama, tinha bicho também às vezes. E era muito ruim de brincar aqui, ficava perigoso também. O espaço de 1.739 metros quadrados foi totalmente revitalizado e reforça a política de valorização dos espaços verdes da cidade, implementada pela gestão municipal. O mais interessante que há de se destacar é a questão da integração do meio ambiente com a iniciativa privada. Vocês podem ver que aqui ao lado nós temos aqui alguns empreendedores que vão aproveitar desse espaço, das pessoas que utilizam desse espaço, para que possam fazer suas refeições, seus lanches, juntamente aqui ao lado da Igreja Santa Luzia. Este é o quinto microparque urbano entregue pela Prefeitura de Fortaleza e o terceiro na atual gestão. Ao todo serão 30 equipamentos semelhantes entregues à população até o final de 2024. Um investimento de mais de 12 milhões. Esse projeto de microparque, ele não faz nenhuma desapropriação, nenhuma compra de terreno. São áreas que não estavam sendo utilizadas para o que deveriam. E daí a Prefeitura vem e transforma aquele local e entrega um local de contato com a natureza, de brincar naturalizado, de esporte, de lazer. Uma verdadeira transformação urbana. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. No próximo sábado, dia 2 de dezembro, será realizada a sétima edição do Meu Bairro e Nossa Câmara, na Regional 8. Toda a infraestrutura vai ser instalada na Praça da Cruz Grande, na Serrinha. Os atendimentos vão ser entre 8 da manhã e 1 hora da tarde. E a gente vai conhecer agora o potencial econômico da Regional. Darlison mora na cidade de 2000 há 17 anos e fala que na região encontra tudo o que precisa sem sair do bairro. Me sinto seguro, é um bairro seguro, muito boa vivência. Em muitos cantos também tem muita coisa essencial, porque tem mercadinho aqui, tem a delegacia aqui perto, posto de polícia, tem farmácia, tudo aqui, tudo nesse canto certo, tudo perto, escola perto também. E foi justamente esse local que Jefferson escolheu para vender comida típica há 25 anos. Fiquei desempregado e realmente eu e minha esposa montamos aqui a Eva Comidas Típicas. Foi um momento de, foi um aperto, mas conseguimos uns 25 anos estarmos aqui vendendo comida típica, nordestina e principalmente a cearense. Construído em 1970, o bairro Cidade 2000 foi criado para funcionar como uma espécie de cidade dormitório para os trabalhadores do entorno. Hoje, o bairro se destaca dentro da Regional 7 por conta dos vários comércios e serviços desenvolvidos na região. A gente tem um polo gastronômico que é ali na Cidade 2000, que é muito conhecido na cidade, com o novo modelo da Praça Central, que é ali a Praça da Delegacia na Cidade 2000, ali virou muito pujante aquela região, polo gastronômico muito forte. O bairro Cidade 2000, em Fortaleza, é um local famoso pelo polo gastronômico na Praça Central, que reúne grande fluxo de clientes, além de ser responsável por fomentar a economia e a geração de empregos na região. O espaço foi reformado recentemente através de uma parceria dos governos municipal e estadual. Segundo o presidente da Associação Gastronômica da Praça da Cidade 2000, as melhorias ajudaram muito os comerciantes. Aqui na Praça da Cidade 2000, são 30 permissionários que se beneficiam diretamente 100 famílias, mais de 100 famílias, porque cada um tem os seus funcionários, eles têm o MEI, são legalizados, a Prefeitura realmente dá um apoio. Outro local que movimenta a economia da Regional 7 é a Praia do Futuro, um bairro a beira-mar cujo principal atrativo é a orla e as barracas de praia, com estrutura, boas opções gastronômicas e realização de eventos. Por isso, recebe investimentos da Prefeitura de Fortaleza. Existe essa preocupação dessa estrutura, é tanto que todo mundo recentemente agora passou por umas adequações em relação à parte de acessibilidade, né? Então, você vê a preocupação do poder público para que as barracas realmente estejam adequadas, para que elas possam realmente estar recepcionando não só o nosso fortalezense, mas também os turistas que chegam à nossa cidade. O Banco de Leite do Hospital César Carlos, aqui em Fortaleza, busca aumentar as doações para dar conta da demanda da unidade. O filho de Natália nasceu no primeiro dia deste mês, de forma prematura. Para auxiliar no desenvolvimento da criança, foi necessário recorrer ao Banco de Leite do Hospital Geral do César Carlos. Eu acho muito importante, porque tem muitas mães que não têm leite suficiente, e como aqui já tem muitos doados, para eles é muito, assim... Essencial, né? É, muito essencial. Assim como o bebê da Natália, outras crianças são extremamente dependentes do leite materno. Nesta época do ano, o estoque fica bem restrito. Isso porque muitas mães doam para o próprio filho. Mas quando não se tem leite suficiente, os pequenos ficam sem o alimento básico para a sobrevivência. São bebês prematuros, de baixo peso, que dependem exclusivamente do leite materno, e da doação e solidariedade dessas mães que têm o excesso de leite. São mães que amamentam seus filhos normalmente, e que têm o excesso de leite, que queiram estar participando desse ato de amor e solidariedade. Em média, a demanda diária do Banco de Leite do Hospital Geral Dr. César Caos entre 4 e 5 litros. Aliás, esse alimento é extremamente importante para o bebê nos primeiros dias de vida. Isso porque, no futuro, ele pode evitar certos tipos de doença. A doação pode ser feita por uma mãe internada no hospital ou não. Caso tenha interesse, basta mandar uma mensagem para este número, 85-994-21-9941, que o hospital manda buscar o material. Estamos disponíveis 24 horas por dia com a equipe treinada, e a gente manda pegar o leite na casa dessa doadora. Nós atendemos toda a região de Fortaleza e Calcalha. Nessa semana, foi celebrado o Dia do Doar. Em Fortaleza, existem várias instituições que desenvolvem belos trabalhos e podem seguir com as atividades com a nossa ajuda. Entre elas, a Associação Peter Pan, que acolhe crianças e adolescentes com câncer. Há mais de dois anos, a pequena Maísa é assistida no Centro Pediátrico do Câncer da Associação Peter Pan. Ela trata um linfoma que foi descoberto quando teve covid e, desde então, a mãe, Jaqueline, acompanha a filha nos tratamentos. Com o câncer em remissão, a família é só gratidão à equipe do Peter Pan. Se não fosse o Peter Pan em si, né, o que seria? De todas as crianças com câncer, né? Hoje a Maísa está bem, graças a gente. A Maísa está bem, graças ao Peter Pan. A Associação Peter Pan é mantida por doações. Para garantir atendimento às milhares de crianças e adolescentes que vêm até aqui, é preciso captar recursos. E neste dia de doar, a Associação convida a todos para apoiar a causa do câncer infantil com a doação de apenas um real. A Associação Peter Pan vive integralmente de doação. Nós não recebemos verba de governo ou de nenhuma outra entidade. É plenamente de doação. E a campanha do dia de doar, né, está aí justamente. O nome é o dia de doar, é o que a gente precisa para se sustentar. Então, para a gente levar essa humanização, a gente precisa desse apoio nesse momento. A campanha Transformando Generosidade em Ação convida a todos para fazer as doações e postar um print do comprovante em suas redes sociais. Estimulando amigos e familiares a fazerem o mesmo. Criando assim uma grande corrente solidária e mostrando que é muito fácil fazer a diferença na vida de quem mais precisa. O valor arrecadado será investido nos 16 projetos sociais da Associação Peter Pan. Importante para o amparo às famílias e aos pacientes. Também ao tratamento dos mais de 1.100 assistidos por mês aqui no Centro Pediático do Câncer. O PIX pode ser feito na chave celular 859-9994-8171. A gente lançou a campanha do Desafio do Bem, que é um valor simbólico. Ou seja, a partir de um real você está ajudando. Aí, ah, mas eu vou doar só um real, isso vai ajudar? Vai, vai. Se cada um doar um real, né, aqui no Ceará nós temos quase 3 milhões de habitantes. Então, se só aqui no Ceará cada um doar um real, nós já estaremos com as contas pagas, com certeza. E aí, esse é o nosso apelo, é que você doe. Eu vou reforçar aqui o PIX da Associação Peter Pan para as doações. A chave é o celular, BB2 859-9994-8171. Participe. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e eu te espero amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri